Esse vídeo é para te mostrar na prática como usar uma carteira Lightning e enviar Bitcoin da camada 1, a camada blockchain, para a camada 2, na rede Relâmpago, direto de uma carteira mobile. É através da rede Lightning que o Bitcoin está sendo usado para pagamentos em El Salvador, o país que adotou Bitcoin como moeda oficial. É um protocolo que possibilita transações instantâneas e por menos de um centavo. E se você quer acompanhar aí os nossos tutoriais, análises e tudo mais, tudo em primeira mão, se inscreve aqui no canal e bora mostrar como fazer tudo isso na prática usando a carteira Blue Wallet. E antes de mais nada, se você ainda não sabe o que é a rede Lightning do Bitcoin, a Kaka fez um vídeo explicando em detalhe a teoria sobre essa camada adjacente ao BTC. Então clica aqui e depois confere a teoria porque hoje a gente vai mostrar a prática. E eu vou usar a Blue Wallet, uma carteira open source em que você pode usar carteiras Lightning, carteiras on-chain, blockchain e multisig com várias assinaturas. Tudo no mesmo aplicativo. E aqui embaixo tem o link para você baixar aí a Blue Wallet com segurança, seja da Google Play ou a Apple Store. Depois disso é só instalar a carteira, seguir os passos de configuração normais. A carteira vai gerar uma SID, ou seja, as palavras de recuperação para você recuperar o seu saldo caso você perca o celular ou desinstale o app. Então essas palavras, elas são preciosas. Por isso é importante guardar bem elas em um local seguro para você não perder e também para que ninguém as encontre porque com elas qualquer pessoa pode acessar o seu saldo. Então aqui na demonstração a minha Blue Wallet está configurada em inglês, mas você também pode configurar a sua para português se você quiser. Então eu já instalei aqui a Blue Wallet no meu celular e aqui aparecem os três tipos de endereço. Um Lightning, que é esse em laranja com um raio, e se eu passar para o lado tem uma carteira on-chain, que se conecta a blockchain Bitcoin. E passando mais uma vez para o lado tem um endereço multisig, que é um endereço em que você pode cadastrar mais de uma assinatura para poder movimentar o seu saldo. Então aqui tem três tipos de carteira Bitcoin para você usar se quiser. E eu já tenho um valor que eu transferi para esse endereço on-chain. E é esse valor que eu vou enviar para a rede Lightning e usar para pagamentos no dia a dia, pagando menos taxas e com mais agilidade. Então eu vou mostrar aqui uma das formas de carregar a sua carteira Lightning com Bitcoin para você também usar no dia a dia. Mas se você for mais avançado, você também pode conectar o seu node nessa carteira e fazer o envio de on-chain para a Lightning, passando tudo pelo seu próprio node que se conecta a blockchain Bitcoin. E aqui na carteira on-chain eu já tenho um saldo que eu transferi com 20 mil satoshis, ou seja, R$67. Então para enviar esse saldo para a camada 2, eu vou aqui na minha carteira Lightning, essa laranja com raiozinho, vou clicar nesse botão aqui, Manage Funds, ou Gerenciar Fundos, e clicar em Refill para preencher a minha carteira Lightning com o valor que tem na minha carteira on-chain, a carteira azul. Eu posso também transferir de uma carteira externa, por exemplo, transferir de uma carteira que não é a Blue Wallet, que poderia ser uma Ledger, uma Trezor ou qualquer wallet mobile de celular, qualquer carteira que se conecte a blockchain Bitcoin. Tem a opção também de colocar saldo com o cartão de crédito, o que pode ser mais caro e ter IOF, então não é o que a gente indica para você fazer aí na sua carteira. Também tem a opção de comprar usando as exchanges parceiras aqui da Blue Wallet, direto no aplicativo. Então como eu vou transferir da mesma carteira, eu vou clicar em Refill, vai pedir para eu escolher de qual carteira enviar os satoshis, e eu vou escolher a carteira on-chain, a azul clarinha. Ela aparece aqui no meu endereço, o valor total, todo o meu saldo da minha carteira, e eu vou escolher enviar um saldo inteiro para a minha carteira Lightning. Ele pergunta também se eu tenho certeza que eu quero usar todo o meu saldo para essa transação. Eu vou clicar, vou dizer que sim, e se você não quiser, você digita o valor que você quer transferir em reais para a rede Lightning, clicando ali no valor em reais. E aparece aqui, quantidade máxima, e uma taxa também de 960 satoshis, o que vai dar cerca de R$3,27 de taxa. E feito, no fim diminuiu ainda mais o Pouca Taxa, apareceu uma taxa de 560 satoshis, ou seja, R$1,89, menos do que apareceu inicialmente. Vou clicar em enviar, e pronto. Aqui tem a lista de transações, e já aparece aqui essa transação que eu fiz agora como pendente. E assim que o blockchain processar, vai entrar o saldo na minha wallet de Lightning, e normalmente são depois de 3 confirmações. A carteira, ela aguarda confirmar 3 blocos em cada transação para liberar o saldo para uso, o que leva em média em meia hora, dependendo do congestionamento da rede. Maravilha, a transação chegou aqui, vai aparecer a transação, você pode ver detalhes clicando aqui nesse botão, para ver as confirmações dessa transação e mais informações. Aí vai abrir os dados no explorador de blocos, e aqui eles usam a MainPool, um explorador bem fácil de usar. Aparece que já foram feitas 5 confirmações, a taxa em set, em dólares, e você pode conferir todos os detalhes dessa transação nessa página. Então a gente vai voltar agora para a nossa carteira, para mostrar agora como que você faz uma negociação, um envio de Bitcoin via rede Lightning. Eu voltei aqui para a minha carteira Lightning, então eu vou clicar em Send, ou seja, enviar em inglês. E aqui eu posso escanear o invoice, ou copiar o código do invoice. Se você quer escanear, ele abre a sua carteira e vai ativar a sua câmera. Você escaneia o QR Code do invoice da pessoa, caso você esteja numa loja, numa transação presencial. Nesse caso, eu vou colar aqui o invoice de outra carteira Lightning, onde eu quero receber. E o invoice, ele funciona como se fosse uma ordem de pagamento, tipo um aviso que a transação vai ser roteada pela rede. Essa é a grande diferença da carteira Lightning para a carteira on-chain. A carteira que recebe, precisa gerar uma ordem de pagamento para uma outra carteira Lightning. E agora eu vou lá na minha carteira onde eu quero receber esses satoshis, eu vou na minha carteira ZBD, essa carteira aqui. Então eu vou clicar em Request, ou seja, solicitar transferência ou pagamento. E eu vou pedir 100 sets, 100 satoshis. Eu clico em Request, está selecionado que qualquer pessoa pode pagar. E eu posso também gerar um invoice específico para algum contato na ZBD que eu queira. Eu posso também dividir essa negociação com outras pessoas, se for o caso. Se estiver tudo certo, eu clico em Criar Invoice. E vou copiar esse invoice clicando em Copy. E aparece essa tela aqui, esse QR Code. Caso fosse uma loja ou um pagamento físico, eu iria simplesmente escanear esse mesmo QR Code na hora do pagamento. Observa que tem um tempo de validade que está contando ali na tela superior. Então toda vez que você gera um invoice, ele vai ter um tempo para ser concluído e ser propagado na rede Lightning do Bitcoin. Então eu vou copiar esse invoice. E olha que quando eu volto para a Blue Wallet, ela já identificou que tem um invoice Lightning copiado na área de transferência do celular. E eu vou colar ali. E já vai aparecer a carteira de destino, a ZBD. Aparece também a taxa potencial, que vai de 0 a 2 sets. Lembrando que 1 set, 1 satoshi, é menos de 1 centavo. É 0,003 centavos. E é que nem posto de gasolina, né? Tem mais de uma casa depois do centavo. Então vai ser 2 sets. Vai ser 0,006 centavos. Menos de 1 centavo a taxa dessa operação. Então aqui eu vou transicionar 0,34 centavos de real. A uma taxa de menos de 1 centavo. E isso é muito legal porque permite micropagamentos. E isso tende a ser cada vez mais comum aí no mundo digital. Se tiver tudo certo, eu vou clicar em Pay. E aqui na carteira aparece que há 1 minuto atrás foi feita essa negociação. Já saiu o meu saldo da carteira Lightning da Blue Wallet e já foi para a ZBD. Agora eu vou lá para a minha carteira ZBD. Vai aparecer aqui pagamento recebido. Aparece ali que eu recebi 100 satoshis 1 minuto atrás. E beleza, está feita a negociação com a Blue Wallet via rede Lightning. E é assim então que vocês podem usar a rede Lightning. E essa é uma das carteiras Lightning disponível. Existem várias. Eu acho muito prática a Blue Wallet porque você pode transacionar de camada 1 para camada 2. Tudo dentro aí do mesmo aplicativo. Existem várias outras carteiras como a Moon, a Breeze, a Wallet of Satoshi, a Phoenix. Baixa elas e vê quais você se adapta melhor. A rede Lightning está revolucionando o Bitcoin. Trazendo mais escalabilidade, velocidade e economia em taxa. Para quem quer negociar Bitcoin no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até a próxima e opt out. Tchau.